Seja muito bem-vindo, neste vídeo eu vou responder as principais perguntas que me fizeram lá no Instagram sobre SEO, link building e tudo relacionado a posicionamento de sites orgânicos no Google. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vambora lá para o vídeo que tem bastante conteúdo legal aqui. Bom, a primeira pergunta aqui é o seguinte. Meu site pode ser punido usando links de PBN? E a resposta é não, não tem como e eu tenho como provar. Caso isso fosse uma verdade, seria muito fácil. Imagina, eu não precisaria nem fazer SEO, era só eu enviar links de PBN para o meu concorrente. Mas isso já foi uma verdade do mercado, hoje em dia isso não acontece porque o algoritmo evoluiu bastante e ele consegue identificar quando os links são de má qualidade, quando os links são ruins. E ele simplesmente invalida esses backlinks, ele não mais, como já foi um dia, ele não prejudica. Porque isso é uma coisa que seria completamente injusto, né? A pessoa que está recebendo o link, ela não tem o direito de não receber. Simplesmente eu posso agora, nesse momento, apontar links para onde eu quiser e seria completamente injusto. Esses sites que recebeu esses backlinks serem rebaixados, né? O Google até tomou algumas providências, criou uma ferramenta chamada Xavol, mas ela só funcionou durante um tempo por conta que as pessoas estavam perdendo muito tempo, gastando muito tempo só rejeitando os links. Então, para ficar uma forma justa e honesta, eles invalidaram esses backlinks. Então, nenhum tipo de backlink pode prejudicar o posicionamento. Ele simplesmente pode não passar nenhuma relevância, mas prejudicar ele não prejudica. A segunda pergunta é, quando devo iniciar a minha estratégia de link building no meu projeto? Bom, o link building, ele tem duas funcionalidades. Ele tem a primeira, que é passar autoridade e confiança para dentro do seu projeto e fazer com que você consiga melhores rankings. E a segunda funcionalidade é fazer com que o seu site seja encontrado. O Google não te posiciona, às vezes, não é porque o seu site é ruim ou porque ele não gosta de você. É simplesmente pelo fato dele não ter encontrado. São bilhões de páginas criadas todos os dias e o Google não tem como fazer a leitura de todas. Então, quando você tem uma estratégia de link building por trás, ele pode não encontrar o seu site, mas encontrar alguns dos sites que estão apontando e, consequentemente, visualizar o seu, te dando o valor merecido e, assim, te colocando nas primeiras colocações. Então, o que você deve fazer, quando iniciar, é o quanto antes. Aqui, nós iniciamos sempre a estratégia de link building antes do projeto estar pronto, porque, dessa forma, ele consegue fazer a indexação mais rápida e consegue atingir melhores rankings. Terceira pergunta, qual a melhor ferramenta de análise de backlinks do mercado? A melhor ferramenta de análise de backlinks do mercado chama-se Ahrefs. Essa ferramenta é a mais eficiente para fazer essa função. Ela consegue te entregar com mais precisão possível a quantidade de backlinks que está inserida dentro daquele domínio. Então, o Ahrefs é a recomendação que você utilize para que você faça suas análises de backlinks. O que são backlinks de qualidade? Backlinks de qualidade são backlinks que cumprem três requisitos. São backlinks que têm autoridade. O que é autoridade? Que eles são muito bem vistos dentro do mercado na qual estão inseridos. Por exemplo, eu tenho lá um site que fala sobre esporte. Eu tenho vários outros sites que são muito bons de esporte, como, por exemplo, o Globo Esporte, o G1. Vários portais de esporte falando de mim. Então, isso automaticamente vai fazer com que esse meu site ganhe autoridade. Isso deve ser levado em consideração. Quando um link parte de um site de autoridade, ele é considerado um backlink de qualidade. O segundo ponto é contextualidade. É necessário que, além de ter a autoridade, ele seja contextual ao seu nicho. Se ele não for contextual, ele não é considerado um backlink de qualidade. O que é ser contextual? Imagine que eu tenha um site aqui, uma floricultura. E, de repente, eu recebo um backlink, um apontamento e uma borracharia. Isso não faz sentido nenhum. Isso não é contextual. Tem nada a ver a borracharia com a floricultura. Então, esse é o ponto que deve ser analisado também para que esse link, esse backlink, seja considerado de qualidade. Ele precisa ser contextual. Então, ele precisa de ter autoridade. Precisa também ser contextual. E o terceiro e último item, ele tem que ter exclusividade. Quanto mais exclusividade ele tiver, melhor. Porque menos saídas ele terão. Como assim? Imagine que eu tenho essa floricultura. Aliás, a borracharia. E essa borracharia faz vários apontamentos para muitos sites. Então, ele perde a exclusividade e o Google consegue entender que você não é tão bom assim por estar recebendo um backlink de autoridade e que seja contextual. Porque, simplesmente, ele vai analisar assim, ah, esse cara aí aponta para todo mundo, ele é só mais um. Então, quanto mais exclusivo for, melhor. Então, são esses três pontos que definem o backlink de qualidade. A autoridade que ele tem, ou seja, os links que estão apontando para ele. A contextualidade, que é a relação que ele tem com o nicho que ele está apontando. E a exclusividade, o quão exclusivo que esse backlink é. Quanto mais exclusivo ele for, mais efeito ele vai ter na CERP. Qual é a diferença de backlinks nofollow para backlinks nofollow? Backlinks nofollow são backlinks que eles não passam autoridade. A pessoa que está enviando não se responsabiliza pelo conteúdo. Aquele exemplo que eu usei aqui, lá do Globo Esporte. O Globo Esporte, ele pode enviar um backlink do tipo nofollow. Se ele enviar um backlink do tipo nofollow, ele está simplesmente dizendo ao Google que ele não se responsabiliza por quem ele está apontando. É como se fosse assim, ô Google, eu encontrei o site do Bruno aqui. Tem um excelente conteúdo, faz muito sentido, mas eu não conheço ele, eu não me responsabilizo por essa informação. Então, ele não vai passar autoridade, o que é diferente do dofollow. Quando é o dofollow, ele simplesmente fala assim, Google, Bruno, o cara tem um conteúdo muito bom e eu assino embaixo o que ele está falando. Tá ok, então essa autoridade do Globo Esporte vai ser passada para mim. Porque o Google está ciente dessa ação e o Globo Esporte está dizendo para ele que realmente eu sou bom. E eu não tenho nenhuma ressalva nesse conteúdo e ele aprova tudo que eu falei. Qual a estratégia de backlinks que você usa? A estratégia de backlinks que eu utilizo é PBN, Rede Privadas de Blogs. Se você não sabe o que é uma rede privada de blogs, eu vou deixar aqui um link aqui na descrição para que você consiga, para que você consiga entender o que é e como funciona essa estratégia que é a estratégia mais eficiente de backlinks da atualidade. Dá para fazer SEO sem backlinks? Sim, é possível fazer SEO sem backlinks, porém, você vai levar mais tempo além de não conseguir ter uma boa entrada em nichos com alta concorrência. Sem backlinks, você só consegue posicionar sites em nichos com baixíssima concorrência. Quando a concorrência média, a concorrência alta, você não consegue competir sem ter uma boa estratégia de backlinks. Como comprar backlinks? Para você comprar backlinks, eu vou deixar um link aqui na descrição para você falar diretamente comigo. Eu tenho uma empresa que já está no mercado há 5 anos, já atendemos mais de 300 clientes em 10 países diferentes. Então, você vai ter o meu contato direto para você tirar todas as suas dúvidas e ver se a gente consegue te ajudar. Essa é a fonte mais confiável de backlinks que existe no Brasil para que você possa fazer a sua aquisição de forma segura e eficiente. O que são backlinks tóxicos? Backlinks tóxicos são backlinks onde existem muitos spams. O que são spams? Links que não têm relevância, não têm autoridade e muito menos exclusividade. Isso faz com que esse domínio tenha métricas muito infladas e envie desordenadamente para diversos lugares. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Todo dia eu posto conteúdo relacionado a SEO, backlinks, link build, tudo para poder ajudar você a chegar no topo do Google. Então, não deixe de seguir lá, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço e até a próxima.